E apenas por curiosidade, como esse passo 2 realmente demora muito tempo, porque você tem que fazer sorting, se o número de parâmetros de entrada, de features, for grande, eu fiz esse trabalho em 2013 e deixei implementado esse código em Java, em algum lugar na minha página. E aí, só para dizer para vocês que a gente evita o sort, a gente evita ordenar os decision stamps, que é o que se usava originalmente, fazendo essa consideração de que as classes positivas e negativas podem ser representadas por gaussianas. Então, a gente só estima as gaussianas e aí estima aquele epsilon de t, simplesmente pegando o que seria o chamado de erro de base, que é essa superposição das gaussianas. Então, assim, a gente evita a ordenação e eu coloquei aqui a referência para quem estiver interessado.